De vencer, como aconteceu com a França por duas vezes nestes últimos tempos, e por isso Portugal chega aqui já com o estatuto de que é favorito face à Tunísia. E está um grupo unido, um grupo determinado em conseguir aqui um resultado. E Jorge Turmenta, poderíamos estar aqui uma hora a falar de Alfredo Quintana. Bem recuperada a bola por André Gomes, contra-ataque para Pedro Portela, e marca o primeiro golo em contra-ataque Portugal. Pedro Portela. O ângulo do lateral direito e Portugal no contra-ataque. Marca Branquinho, 3-1 para Portugal, Diogo Branquinho a marcar, e que importante é aquela defesa de Gustavo Capdevil, numa altura em que revemos o golo de Branquinho. Um bom remato, uma excelente dispensão como é hábito. E um bom remato, agora também boa jogada dos tunisinos para a ponta esquerda. Grande defesa de Capdevil, a bola é da Tunísia. Saiu pela linha lateral, muito bem o jovem guarda-redes do Benfica. Portanto, quando é lateral direito, tem um pouco a ver com as opções técnicas, e agora aqui esta jogada que já vimos no Mundial. Espetacular, Rui Silva a inverter para a jogada aérea de André Gomes. André Bizar a fazer o segundo golo, sexto de Portugal, e o selecionador tunisino, Capdevil. E marca, aposta, muita vantagem, repare-se, é só escolher o sítio onde querem rematar os tunisinos, e acabam por marcar com um golo de... Traz as costas, já podem atirar para a baliza, já está lá, já regressou o Gustavo, e marca a Tunísia, sete metros, mas a sexta vez não mexem o pé, agora é outro jogador, é o ponta direita. Estefém de Capdevil, muito bem, a beijar ali a abraçadeira com as letras de Alfredo Quintana, depois defendeu o livre de sete metros, reparem neste momento de Capdevil. Miguel muito prejudicado pelas lesões, 12 entorços nos pés, quase seguidas. E Cabalcanti. Bom golo de Miguel Martins. Ah, não, Miguel Martins já tinha entrado, estávamos a ver Cabalcanti a jogar na defesa, e pensávamos que ele estava como lateral esquerdo. Manuel Gaspar está na baliza de Portugal. Fábio Magalhães à esquerda. Não tem guarda-redes, grande passo de Rui Silva para Vitória e Torreza, que fuzila o guarda-redes Tunísia, indo para o 14º golo de Portugal. Primeiro deste pivô poderoso. Mas pisar a linha. 17-12, aí vai o lateral direito outra vez. Equipas. O Portugal continua com mais um, Belão Moreira é só escolher para que lado quer jogar, não quer jogar pelo lado, quer jogar pelo centro, penetra muito bem e marca. É o décimo jogador a marcar por Portugal. Recupera a bola e um contra-ataque fácil, mas defesa do Pan. Também na segunda prova na Taça Europa. Que bem jogado, que bem jogado. É inversão, Miguel a criar a superidade para a ponta, e depois Pedro Portela a marinar com o Tiago Rocha, o passo a não entrar a ser antecetado, e agora a grande defesa de Manuel Gaspar, excelente. Um golo, uma jogada que pode ser um golo evitado, pode ser... Bola na ponta, Lionel agora sim a marcar em rosca. Grande execução técnica, é lindo sempre ver estes pivôs diferentes do tradicional remate. Teve a oportunidade de não ficar com o Porto, e aqui na seleção. Mas ele tem um percurso, tem um percurso grande quando assistimos a este excelente remate de Cavalcani. e vamos nos unir no próximo match. Fred Correia. Vamos lá.